Olá pessoal, bem-vindos ao canal, meu nome é Alexandre e hoje vamos falar sobre o herói Jorgen ou Jorgen, a gente está tendo o evento do Jorgen e aí eu quero dar uma mostrada como se é bom ou não termos o Jorgen, ok? Então vamos lá Bom, Jorgen, primeiramente os presentes do elemento, a gente tem que subir de level aqui então a gente tem força, que dá vida para ele, ok? Depois agilidade e inteligência Os glifos O glifos a gente tem que se focar no Jorgen, primeiro ataque mágico, para ele ter mais dano e força e vida e depois defesa mágica, porque o principal counter dele é o Satori e aí defesa mágica vai ficar, fazer ele ter mais defesa aí contra o Satori, ok? E depois armadura O Jorgen já, por si só, tem bastante defesa mágica e armadura Então os artefatos dele A gente tem aqui o primeiro artefato, é ataque mágico para o time todo então o meu já está 4 estrelas, quando ele tem 3 estrelas, isso é para o time todo Aí depois armadura e defesa mágica e por último força, certo? Primeiro aqui sempre focar o primeiro artefato, que é para o time todo Depois armadura e defesa aí para ele ficar forte e força para ele ter bastante vida e resistir mais Até o último aqui seria até, dependendo como tiver aí o seu time talvez ou esse primeiro ou esse, tanto faz você tem que analisar aí se você está precisando mais de defesa ou mais vida, tá? Então aqui vai dar ataque físico e vida E aqui armadura e defesa mágica, tá bom? Depois temos As estatísticas dele Então o Jorgen é um herói que luta no meio, ele também é um tanque E ele é um herói que dá controle e suporte para o time Então o que é controle? Ele age na equipe inimiga favorecendo o seu time Então ele controla o time inimigo, ele rouba a energia deles, né? E o suporte, que ele dá suporte para o time Ele ajuda alguns heróis do defesa e tudo mais Certo? E é um herói da facção caos, certo? E também um tanque blender Bom, mas as skins do Jorgen Eu aconselho primeiro Ataque mágico, você pode ver a mesma coisa para o glifo, né? Depois força e vida, certo? Força porque é o main status principal dele O atributo principal E ajuda ele a estar ficando mais forte Tá bom? Todo o cálculo de De dodge De ataque crítico É calculado em cima do main status Atributo principal dos heróis Então por isso Força é importante para ele, tá bom? Depois vida E depois defesa mágica Se você não tem a skin, não tem problema Pode comprar mais tarde Aí depois temos habilidades dele A primeira habilidade do Jorgen Então, Tormento da Impotência Jorgen invoca uma caveira no fronte do inimigo Que causa dano mágico aos heróis ao redor Os inimigos afetados não podem ganhar energia por 9 segundos Ou seja, durante 9 segundos A equipe inimiga não vai receber energia Então eles não vão poder usar o especial Então toda vez que o Jorgen Carregar a energia dele Ele vai usar a primeira skill E os inimigos que forem afetados Não receberão energia Durante 9 segundos Isso é muito bom não ganhar energia inimigo Porque se eles não ganham energia Eles não usam a primeira skill Que é a especial Geralmente é a melhor Depois ciclo das energias É passiva É por tempo Então aqui Protege um aliado com um escudo mágico Por isso que ele é suporte O aliado ganha energia no dobro da velocidade Até o escudo ser destruído Ou seja Quando o aliado tiver com esse escudo Ele vai ganhar energia em dobro E vai usar os especiais mais rápido Isso é bom Por outro lado É uma skill Que vai fazer com que Quando ele está ganhando energia em dobro O Satori vai focar nesse seu aliado aqui E vai fazer as marcas Certo? Depois Bom Ah, então ele não é bom É bom sim Você pode usar a Celeste Que limpa isso aqui Você pode usar heróis Que é da defesa mágica Tipo o Juiz Ou você pode usar Uma Nebula Nebula limpa As marcas do Satori Tá bom? Eu gosto de jogar o Jorgen Com a Nebula Para atacar a time de Satori Tá bom? E depois Lepra A terceira skill aqui Jorgen amaldiçoa toda a equipe inimiga Tornando o inimigo mais distante O alvo da maldição O dano sofre Então aqui Ou seja O inimigo mais distante Geralmente que está atrás Ele vai redirecionar Todos os ataques Para o inimigo que está atrás Tá bom? Então aqui O dano físico Sofrido por heróis Da equipe inimiga Será redirecionado Ao alvo da maldição Por 10 segundos Então Todo dano Que o time inimigo sofrer Vai ser redirecionado Para o inimigo Que está atrás E aí você pode matar ele Geralmente são suportes São mais fracos Não vai ter proteção Do tanque E vai morrer Isso é bom Por isso que é controle Ele vai controlar O time inimigo Então aqui Palavra chave Dessa skill Maldição Tá bom? Tem que estar Num level mais alto Para funcionar E a última Feridas malditas Então aqui A cada ataque Jorge rouba um pouco Da energia Do inimigo afetado Então cada vez Que ele dá um ataque No inimigo Ele rouba energia E aí Que tal o problema Contra o Satori Que ele vai Usar as marcas No Jorge Mas para isso Que você pode usar Uma nebula com ele Para proteger O Jorge é um herói Muito forte Eu gosto dele E ele vai ajudar O seu time Bastante Tá bom? Então Vale sim A pena investir No Jorge Tá bom? Eu acho que Por hoje O vídeo É só esse aí mesmo Eu estou usando ele Na arena Ele está muito Forte Com esse time Ele não deu muito certo Mas ontem Ontem eu usei ele aqui E ele defendeu bastante Com esse time aqui Tá vendo? Com o que eu botei hoje Já não deu tão certo Ele defendeu alguns times Ontem teve mais defesas Eu estava usando quem? Ontem eu estava usando ele Com o Dante E o Cornelius Tá vendo? Um outro time diferente Sem um advar Como vocês podem ver O Jorge tem bastante controle Agora ele já usou o especial dele Aí inimigos estão afetados O tanque morreu E aqui ele vai ser o nosso tanque agora Quem está de tanque na verdade É o Dante A Morrigan também pode ser um tanque blender Ele não deixando a equipe inimiga Pegar energia É uma vantagem muito grande para o time Vai Jorge Mostra o seu potencial É o Cornelius aí Ele é muito forte Contra o time de gêmeos Acabou a luta E não ganhamos nem Mas o time inimigo perdeu Bom, é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Por favor, se inscrevam no canal E dê o seu like Até a próxima Valeu Um abraço E aí E aí